Ó pessoal, vou mostrar pra vocês como desafoga a motosserra estilo, tá? Então olha aqui, afogou, não tá conseguindo ligar, o que a gente faz? Acelera ela, com o polegar bota no último estágio. Com a chave de vela, com a ponta aqui de fenda, o que a gente faz? Aqui tem um cadeadinho fechado e eu aberto. Gira, a gente vai sacar a tampa. Sacou a cobertura, tira o filtro de ar pra ele não molhar, porque ele é feltro, e a gente vai aqui, ó. Tiramos o cabo de vela, bota ele pro lado. Com a própria chave de vela, a gente vai, ó, remover a vela. Removeu a vela. Aqui nós vamos secar a vela. Se não tiver um ar, pode secar com uma estopinha, né, passar um arzinho nela. Então secamos a vela, o que a gente faz aqui, ó? O interruptor coloca no desligado. Um pra cima, acelerou, desligou. Porque senão ainda vai ficar mandando gasolina. Vira ela de ponta cabeça e puxa o arranque, ó. Ó. Vai tirar todo o excesso de gasolina que tem dentro do cilindro. Tiramos. Agora é o segredo. A gente recoloca a vela. Ó. Recolocou a vela. Vamos dar um aperto nela aqui, né, com a chave de vela. Recoloca o cachimbo. Colocamos o filtro. Cobertura. Cobertura. E agora, pra ligar, aqui que tá o segredo. A gente não vai afogar ela. A gente vai acelerar, bota lá no último e sobe um estágio. Esse aqui é o segredo, tá? Vou fechar a tampa aqui. Agora a gente vai puxar ela ali na rua, até ela entrar em funcionamento. Então agora a gente vai puxar a corda até ela entrar em funcionamento. Geralmente vai ser uma fumaceira. Aí acelera até queimar o que ficou dentro do cilindro. E ela vai funcionar normalmente. Então aqui, ó, lembrando, ela tá no estágio, ó. Não é afogado. É um pra cima, no meio afogador aqui. Que ela vai ligar acelerado. Isso aí. Então, pessoal, vocês perceberam que eu puxei uma vez e ela ligou. Nem todas são assim. Tem máquina que vai puxar mais de 10 vezes até ela entrar em funcionamento. Então, caso não der na primeira puxada, continua puxando no meio acelerador até entrar em funcionamento. Obrigado. 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 Obrigado.